Oi gente, eu sou a Aninha. E eu sou a mamãe. E hoje a gente tá aqui no... Bubu School! São os meus bichinhos na escola, galera! Olha esse jogo novo, que máximo! Então, tchau, amiga. Onde você vai, amiga? A gente tava na hora do lanche. Ai, eu vou ver aqui um pouquinho mais do lado. Olha, tem um peixinho. Vou limpar a boca. Hum, tava chuja, é o picada. Você mexe o peixe! Que legal! O que a gente tem que fazer nesse jogo, Aninha? Hum, por enquanto eu não descobri. Vai arrumando as coisas, essa sala tá uma bagunça. Mami, eu vou deixar guardar aqui minha mochila. Olha lá, eu quero pôr um boné! Vai guardar a sua também, mami? Vamos deixar guardadinha. Você quer botar um boné? Olha, a gente vai pra outro lugar! Eu entrei na coca! Chegamos na cozinha! Vamos pegar um pratinho. Vamos. Primeiro pratinho. E vamos mandar um lanchinho saudável, hein, galera? Um prato. Ali é a lixeira. Vou botar o pão. Um hambúrguer. Um hambúrguer. Esse daqui. Isso. Daí eu boto um pepino. Pepino. Um tomate. Outro pepino. Por que ele tá indo embaixo? O ovo, que é saudável. O ovo. É. Hum, que delícia! E uma azeitona, pode ser? Um pouco. Ah, tá bom. Deixa eu ver se eu... Hum, que delícia! Uau! Uau! Amémzinha, minha. Ai, ele quer dar comida pro peixe. Amiga, por que você quer dar comida pro... Cadê a minha amiga? Aqui. Que legal! Ai, tem um jacaré! Oi! Eu conheço um jacaré. Oi, amiga. Que gosta de comer. Amiga. Ai! É meio estranho esse jacaré. Eu vou ver aqui um pouquinho de TV. Aonde tá a TV? Aqui. Olha só, tem uma máquina copiadora ali pra tirar xerox. O que tem lá dentro daquela sala? Amiga! Oi, amiga. Olha só, eu trouxe um amiguinho jacaré. Oi, jaca. Oi, Lelé. Você consegue tocar o sino da escola? Olha que é o sino. Ali, ó. Que legal! Você consegue tocar o sino? É hora de entrar pra escola, galera. Vamos na sala de aula? Ai, peraí que eu tenho uma prova. Peraí que eu vou tirar essa... Ai, eu não consigo tirar esse troço na mesa. Então, amiga, vem limpa a mesa que a gente vai fazer aqui as atividades. Deixa eu... Você vai jogar no chão? Não, claro que não. Ah, ufa, man. Não deixa tudo bagunçado, não, hein. Olha, eles falam outra língua. Vai dar pra lá. Ó, botar aqui dentro da minha mochila. Deixa eu tirar esse negócio. Botar a minha prova. Vai guardar a prova? Vai levar pra casa? Pode fazer a prova em casa? Não, mas é que a professora deu. Colocou na nossa mochila uma amizade. Eu quero um boné. Pega um boné pra mim. Mas eu não sei onde é. Clica no boné pra ver se ele aparece. Agora ele desapareceu. Menina, eu não vi onde eu tô aqui, tô? Tá, você vai brincar lá fora, Jaca? Eu vou. Vai ver se tem uma piscininha lá, vai. Vou ver se... Ai, meu Deus. Não dá pro Jaca aí. O Jaca voltou. Olha que legal. Tem o porco, a coruja, o pinguim. E ainda vai desbloquear. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui, ó. Aqui apareceu um pontinho, Aninha. Aqui, ó. Pronto. O que a gente tem que fazer lá na limpeza? Nas coisas lá, Aninha. Peguei, menina. Espera aí, amiguinho, que a gente tá fazendo atividade. A gente tá brincando na escola. O que tem que fazer ali nos outros, Aninha? No outro. Esse é pra decorar. Esse aqui é limpar a sala. Isso aí. Não dá. Você tem que ter cinco moedinhas. Você só tem duas. Se você fizer limpeza ali no banheiro, você ganha moedinha? Pra deixar tudo limpinho? É. Não sei. Vou pegar aqui, ó. Ah, não. Esquece. Ah, a placa. Ai. Deixa o banheiro. Guarda, guarda a placa. Meninos, eu tô... Peraí, deixa eu apertar aqui, ó. Ela vai tomar água. A bebê é tão fofa. Você é. Deixa eu deixar ela aqui tomar água. Boa. E aí a gente vai completando a missão aqui, ó. Do lado é moedinha, vai ganhar moedinha. Tem um presente na mesa. Será que é pra gente? É melhor não mexer, mano. Ah, eu queria abrir. Mas não tem alface. Você ia jogar alface no lixo. Oh. O que é isso? Olha. É uma lixeira. Será que é uma lixeira? Ah, que legal. Dá pra escovar o dente. Que máximo, galera. Vamos botar ali uma moedinha. Eu vou querer um cupcake. Caiu. Tá, mas cadê os bonequinhos, Aninha? Você tirou eles. Ah, então vamos levar eles aqui pra comer. Vamos. Coloque eles no refeitório da escola. Galera, é hora do lanche. Amiga. Amiga, eu trouxe aqui algumas moedinhas. Oba, obrigada. Ó. Ah, adorei esse cupcake. Você pode dar um refri pra mim também? Refri, claro. De coca-cola. De laranja. Coca-cola. A garganta. Eca. Então toma. Eu vou tomar. O Jaca quer ver TV. Então eu já levo o Jaca ver TV. Eu vou querer um cupcake rosa. De morango. De morango. Hum, delícia. Vou pegar aqui outra moedinha do pote. E um refri de quê? Coca-cola. É, caninha. Não faz bem pra saúde. Na verdade, você sabia que hoje as escolas nem podem vender refrigerante? E o Jaca? Jaca, eu vou comprar aqui algumas coisas pra você, Japinha. O Jaca tem que escovar o dente, porque ele tem muito dente nessa boca. Ah, depois eu escovo o dente dele. Ó, o Jaca vai comer, tomar isso daqui. Um refri de limão. E ele quer uma bolachinha recheada. Ah, ele quer isso daqui. O salgadinho. Boa. Ah, completamos a missão e ganhamos mais uma moedinha, Ninha. Você tá indo muito bem no jogo. Obrigada, eu sei. Você amassou a lata. Não, e quando a gente terminar de tomar, acontece isso. Mãe, isso foi. Vou jogar aqui com o lixo, esse, né? Esse. Isso aí. É o resclável. Será que você comprou na coisinha errada? Não sei. O que é isso que você desenhou na mesa? É sujeira. Que lindo. A gente pega esse pano, a gente paga. Abre o presente, abre o presente. Ela quer dançar. Aperta na dança pra ver. Ali. Vamos ver. Será que tem uma dança no jogo, galera? Vamos descobrir juntos. Vamos esperar. Que legal. Põe ela pra cantar. Põe ela pra cantar. Vamos. Será que ela canta? Nossa, cantoria horrível. Amiga, você canta muito mal. Agora melhorou. Escuta um pouquinho, Aninha. E ação. Adorei. Que legal. Essa máquina é de fumaça. Nossa, miser. Quer dizer, amiga. Coloca o outro pra cantar. Vê se o outro canta melhor. Escuta. Ele é engraçado. Ele é legal. Gostei do jacaré. E agora coloca o gatinho. Não, mas antes a gente vai se arrumar, ó. Sim. Pra você. Para, eu tenho alergia, Aninha. Vamos pentear aqui. Pentear aqui. Olha lá, saindo do meu pé. Que demais. É muito perfeito. É tudo de bom esse jogo. Pronto. Agora vamos cantar, mano. Vamos. Cadê a linda? Todo mundo vai juntar a banda. Bora. Agora sou eu. O gato. Você é a mais linda, Aninha. Deixa eu ver a balada. A máquina de fumar, só o gatinho. Ai, que legal! Galera, se você também tá amando esse joguinho novo, se inscreve no canal, hein? Deixa o seu like. Olha lá. Olha lá. Agora é o Jaca que vai cantar. O Jaca é maravilhoso. O Jaca vai começar. E três vezes um. Agora eu vou trocar outra coisa. Ele não pega. Tá pegando. Ah, legal! Que incrível! Mas vamos guardar. Mami, está na hora da gente voltar, né? Bora, então. Enquanto a gente termina o show, a gente volta pra casa. Você se inscreve no canal, hein, galera? E acompanha o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários se você quer uma série do Bubu School. Eu amei! Eu também. Então, beijos, galera. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!